Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver esse exercício aqui, o exercício 10 lá do nosso livro, da seção 2.2. Ele pede para usar a definição 2.2.1 para encontrar a f' de x, a derivada da função f e também encontrar a equação da reta tangente ao gráfico dessa função em x igual a a. Então, aqui na questão 10, a minha função é 1 sobre x² e o meu a, esse ponto que ele está perguntando, ele vale menos 1. Então, eu já coloquei aqui a definição 2.2.1 que diz que f' de x, isso é o limite quando h tende a 0 de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, eu vou começar aqui fazendo o gráfico de 1 sobre x², só para entender melhor o que ele está querendo. Então, eu tenho aqui o plano xy e 1 sobre x² é aquele gráfico mais ou menos assim. 1 sobre x² é mais ou menos isso. E aí, o que ele está pedindo aqui é, então, para encontrar a equação da reta tangente a esse gráfico aqui em x igual a menos 1. Então, eu tenho aqui x igual a menos 1. E ele quer saber, então, a equação dessa reta aqui que é tangente ao gráfico de 1 sobre x² em x igual a menos 1. Então, para isso, a equação da reta, a equação de uma reta y menos y₀ igual a mx menos x₀, na equação de uma reta qualquer. Então, aqui eu tenho o ponto, esse ponto, x₀, y₀ vai ser esse ponto aqui. Então, quem é que vai ser o meu valor de x₀? Bom, esse valor de x₀ é esse valor aqui que é dado, né? Então, o meu x₀ vai ser menos 1 e o y₀ vai ser f de x₀. Então, f de menos 1, como a função é 1 sobre x², então, isso é 1 sobre menos 1 ao quadrado, que é 1, né? Então, o meu y₀ vale 1 e o x₀ vale menos 1. E esse m, tá? Como eu estou calculando a equação da reta tangente, esse m vai ser f' do ponto, né? Vai ser isso daqui, vai ser a derivada da função f no ponto x igual a menos 1. Então, para calcular essa inclinação aqui, a gente precisa, né, justamente calcular a derivada dessa função f. Então, segundo a definição 2.2.1, f' de x, isso daqui vai ser o limite quando h tende a 0. de f de x mais h menos f de x sobre h, né? Então, isso daqui é o limite quando h tende a 0. Agora, a minha função f de x é 1 sobre x². Então, isso é 1 sobre x mais h² menos 1 sobre x², né? A função f de x. Tudo isso dividido por h. Então, aqui reescrevendo, né? Isso aqui é o limite quando h tende a 0. Isso daqui vai ficar x² menos x mais h², dividido por h, x² e x mais h². Tá? Coloquei tudo sobre o mesmo denominador aqui e já coloquei o h aqui também multiplicando. Então, isso daqui fica isso daqui. Agora, então, isso daqui é o limite quando h tende a 0. Aqui em cima eu tenho x² menos... E aqui, x mais h², isso é x² mais 2xh e mais h². Tudo isso dividido por h, né? Multiplica x² e x mais h². Então, aqui em cima, né? Vai cancelar esse x² com esse carinha aqui. E vai sobrar só o limite quando h tende a 0 de menos 2xh e menos h² dividido por h, x², x mais h². Então, agora aqui de novo, né? Eu posso colocar esse 1h aqui em evidência. Então, ele vai cancelar com esse h aqui embaixo, né? Então, vai sobrar só o limite quando h tende a 0 de menos 2x menos h dividido por x² que multiplica x mais h². E aqui eu já posso calcular esse limite, né? Então, quando o h tende a 0, esse carinha aqui está indo para 0. Esse carinha aqui está indo para 0, então vai sumir. E esse h aqui também está indo para 0, vai sumir. Então, o que vai sobrar? Em cima vai sobrar menos 2x e embaixo vai sobrar x² vezes x. Então, x² vezes x², né? Então, isso é x⁴, então isso daqui é menos 2 sobre x³, tá? Então, essa daqui é a minha função f' de x. E aí, se eu voltar para cá, né? Então, f' de menos 1, isso vai ser essa coisa aqui, menos 2 sobre menos 1³, que é a mesma coisa que 2, tá? Então, agora, né? Eu tenho o meu m, que vale 2, eu tenho o meu ponto, eu vou só substituir nessa equação aqui. Então, y menos y₀, que é 1, igual a m, que é 2, que multiplica x menos x₀, que é menos 1. Ou seja, né? Reescrevendo, y igual a 2x, né? Aqui vai ficar mais 2 com esse mais 1, mais 3, tá? E a gente pode verificar isso. Então, deixa eu passar aqui para o GeoGebra. Então, aqui no GeoGebra, eu vou colocar y igual a 1 sobre x², né? Que é a minha função e o ponto, né? O ponto que eu quero calcular a reta tangente é menos 1 e 1, né? Esse ponto aí. E a equação que eu encontrei é 2x, y igual a 2x, mais 3, né? E aí, se a gente observar, de fato, essa equação aqui é a equação tangente à curva 1 sobre x² no ponto, então, menos 1 e 1.